Fala galera, Marcos, nada, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Projetivo. E bom, tropa, mais uma vez aqui, galera, continuando nossos raids, tropa, vamos fazer a limpeza no mapa, galera. Como eu tinha falado pra vocês nos vídeos anteriores, galera, eu vou fazer a limpeza nesse mapa aqui, tropa. Tem uma base aqui, tem outra mais ou menos aqui, ó. Essa aqui, na verdade, nem tinha visto ela, né, tropa, então eu vou raidar a primeira outra ali, aí na volta eu raid essa daqui, né, galera, fazer a limpeza mesmo aqui, tropa. Bom, eu vi que todas essas bases aqui, galera, tem ember, né, então eu vou raidar todas elas, tropa. Fazer um limpa mesmo, vou limpar esse lugar aqui. Eu sempre vi que quando eu ia ali... Ah, bamba! Ah, bamba! Cuidado que explode, viu, bem? Ó, falei, explode, não fica perto não, Platinovins. Eu vi, galera, como eu tava fazendo a saia de cartão ali, sempre vinha alguém pra dar counter raid, ou chegava ali, já tava feito, alguma coisa assim. Às vezes eu fazia, esqueci de pegar um cartão bom, né, galera. Às vezes pegava um cartão que já tava quebrado, que... Acostumado com outros jogos aí, né, tropa? Que o cartão vermelho, no caso, ou então, o azul, né, tropa, você usa três vezes, e o vermelho você usa duas, né, e aqui o cartão amarelo e o vermelho você usa só uma. Então eu sempre pegava o cartão ali, a vez usava num lugar e ia usar no outro e já tava usado, né, Platinovins. E aí eu tinha que voltar na base buscar outro cartão e depois voltar ali de novo fazer o cartão, né, tropa. Quando chegava lá já tava feito. Então os platinos espertos alião demais, né, tropa, os platinos desgraçados, ia lá e fazia o cartão, né, bem. Enfim, os platinos, provavelmente, eles ficavam escondidos, né, galera. Esperando eu matar todos os guardinhas, aquelas coisas ali, e depois voltava só pra fazer o cartão, né, bem. E agora eles vão pagar com a base. É isso mesmo, Platinovins, vão pagar com o loot. Todo o loot que eles pegaram de mim lá da sala de cartão, agora eles vão perder a base, né. Vão perder todo o loot de volta. Será que sala amarela quase não tem loot bom, né, tropa? Mas no segundo, terceiro dia ali, você já consegue achar uma AKM, C4, essas coisas assim, né. Mas de qualquer forma, né, tropa, já, se achar uma C4, já vale muita coisa. Bom, cheguei direto no loot já. Mas tá vendo, se eu tivesse rodeado com porta, eu teria me lascado, eu ia rodear a base inteirinha atrás de porta. Começar a quebrar os baú, então. Galera, lembrando vocês, tá, provavelmente aí na segunda-feira, tá, galera. Eu vou postar o próximo vídeo pra vocês com as senhas, tá, com os códigos aí pro projetivo, beleza? Esse final de semana agora, galera, infelizmente, né, os vídeos que eu tenho pro final de semana, galera, já tá editado, né. Falta editar o áudio, essas coisas ali, algumas outras coisas também. E aí, pra mim, editar, colocar o código dentro do vídeo, galera, eu tenho que editar novamente, né. E eu comei sem tempo agora, tropa. Final de ano, né, Pratinovski, aí eu trabalho dobrado, né, bem. Porque quem é piloto de avião, tropa, a vida não é fácil não, viu, Pratinovski? Ah, achando que pilotar avião é fácil, Pratinovski? É fácil, né, galera, mas tem que trabalhar muito, né. Mas é uma coisa boa, né, Pratinovski. Quanto mais você trabalha, melhor é, viu. Se você tem raiva do trabalho, Pratinovski, né, porque você não trabalha, porque você tem preguiça. Não importa o que você faz, Pratinovski, você tem que fazer com gosto. Faça querendo fazer. Vai pro trabalho, querendo trabalhar. Não vai pro trabalho querendo ficar em casa, não, que aí dá só bucha, bem. Ah, vamos! Vai dar o gabinélcio agora, que eu tenho certeza que o gabinélcio tá ali. Falta uma. Acho que agora foi, né. É bom que ali mostra o tempo, galera, ó, quando vai explodir a bomba. Então não tem aquele perigo, né, Tropa, de você morrer pra bomba, esse tipo de coisa. Mesmo assim, né, tem hora que morre, né, porque platina, né, galera, não adianta. Uma vez platina, sempre platina. Ó, dois Ember. É, porcaria, né, galera, mas já tá valendo, melhor que nada. Vambora. Vai dar a próxima base ali agora. Eu acho que agora a próxima já é aquela de pedra lá, né. É, essa aqui, ó. Só que tem mais uma ainda, Tropa. Depois dessa aqui tem mais uma base. Eu tenho quase certeza que eles tão jogando tudo junto, Tropa. Não, não tá não, porque tem Ember nas duas bases, né. Bom, mas pode ter Ember nas duas bases, galera. Se você chamar o cara pro amigo, pra amizade, ficar em equipe ali, vai juntar os Ember igual. Você não precisa juntar o Ember na mesma base, tá, galera. Pra quem não sabe, só de você chamar o cara pra equipe, a pessoa que tem Ember também, vai juntar os dois Ember, tá. Lá no rank vai mostrar o Ember um só. Se você tiver na equipe com outra pessoa que também tem a Ember. Então não precisa, pra juntar os Ember, não precisa você pegar o Ember e levar lá pra base do outro que já tem, tá. É, outra coisa também, galera, que eu achei sensacional, Tropa. Uma coisa que eu achei muito legal, Tropa. Quando você chama uma pessoa pra amizade, você não precisa ficar mudando as senhas da sua base pra passar a senha pra pessoa. Quando você chama pra amizade, você vai lá em permissão, galera. Lá em permissão, você pode permitir pra pessoa somente conseguir abrir as portas. Não vai conseguir abrir baú, não vai conseguir abrir gabinete, não vai conseguir fazer nada. Somente as portas. Você dá permissão, galera, pra pessoa abrir somente as portas. Ou você dá permissão pra pessoa abrir somente os baús, ou os baús e as portas. É, dá permissão pra pessoa mexer na base, dá permissão pra pessoa mexer no gabinete. Enfim, galera, dá cada... dá pra você escolher o que você quer. Então não tem esse perigo do cara dar raide interno, por exemplo, né, Tropa. Igual no Last Lance. Você dá permissão pro cara no gabinete, acabou. O cara pode quebrar a base ali, quebra suas camas. Você não vai nem ver, né, porque não aparece notificação. Já aqui não, galera. Você pode escolher o que você quer dar permissão pro cara. À vez de um cara novo, você tem o seu clã ali, tem o seu time. Aí tem um cara novo querendo entrar. Ah, me dá permissão, me dá permissão. Você vai dar permissão pra ele. Só nas portas. Então o cara não vai conseguir roubar suas coisas, não vai conseguir quebrar seu gabinete, suas coisas. Não vai conseguir fazer nada, Tropa. Ele simplesmente vai poder jogar junto com você. Ah, eu quero dar permissão pra ele abrir as portas. Você não precisa mudar a senha, tá, galera? Quando você dá permissão, o cara só aperta em abrir a porta, a porta abre, tá? É igual você. Você não precisa ficar mudando senha, esse tipo de coisa. E você fala assim, galera, ah, o cara é novo, eu não confio muito no cara. Eu quero dar permissão pra ele pra abrir as portas, normal. Só que apenas um baú, eu quero aquele mexe, que é o baú de farm. Então o baú de farm é o baú de machado, né? O que faz ele farmar, né? Pra que? Vamos trazer um escravo pro time pra de nova vez aqui. Então é esse aqui, ó. Eu quero que ele farma e coloca o farm aqui, beleza. Então eu quero dar... Aí sim, galera, você vai dar permissão pra ele nas portas e não nos baú, né? Você vai só lá e mudar a senha. Fala, esses dois baú aqui, a senha é essa. Aí pronto, ele vai poder abrir a porta normal, sem precisar de você mudar a senha. E aí aqueles dois baú, ele vai ter... Colocar a senha, né, tropa? Então, e se você confia no cara, que pode deixar ele mexer nos baú, esse tipo de coisa. Pode deixar ele abrir todas as portas. Você simplesmente vai lá e dá permissão pra ele no baú e na porta. Ah, mas eu confio nele, quero que ele... Posso deixar ele mexer no gabinete também, beleza. Então você vai lá, dá permissão pra ele na senha, nas portas, nos baús, na base. Enfim, galera, o cara fica como se fosse a base dele também, né? Literalmente do time, né, tropa? Coisa muito engraçada, galera. Realmente muito engraçada mesmo. Eu achei muito interessante, tropa, isso aí. Realmente muito interessante. Uma coisa meio arruinzinha, galera, que tá todo mundo questionando, é a questão de wipar a base, né? Como eu tinha falado pra vocês nos vídeos anteriores, tropa, a questão de wipar a base. Eles falaram que por enquanto não vai mexer nisso, mas eu acredito, galera, que eles vão mexer sim. Porque como eu falei pra vocês, galera, quando lançar a versão oficial desse jogo, quando tiver na Play Store, galera, vai ser milhares e milhares de pessoas que vai migrar pra esse jogo. Vai ser esse jogo que vai lotar, tropa. Esse jogo é muito bom, galera. Vocês não estão entendendo o quanto esse jogo é bom. Bom, isso daqui, galera, é uma versão de beta do jogo. Não é uma versão oficial do jogo. É por isso que o bonequinho, às vezes, fica meio duro ali, né? Que é uma coisa que eles já estão... Provavelmente já estão pra arrumar isso daí, né? Então, galera, é uma versão de teste do jogo, tropa. Literalmente é uma versão de teste, que é uma coisa que todo jogo passa, né? Pra quem é antigo do Lash, eu já peguei o Lash depois que já era a versão oficial. Mas tem gente que joga desde a versão beta, né, tropa? Desde a versão de teste. E todo mundo sabe que o jogo era uma porcaria, né, tropa? E depois ficou um ótimo jogo. E depois virou uma bosta de novo, né? Mas, enfim, teve uma fase ali que o jogo era sensacional, galera. E a mesma coisa do Project Evo. Outros jogos que vai ser lançados também agora esse ano aí que vem. Vai ter muitos jogos... Opa, 3 Dinamite? Então vai ter muitos e muitos jogos novos, tropa. Vai ter muita concorrência, então... Com certeza vai ter... Quem fizer o melhor trabalho, com certeza vai sair ganhando, né, tropa? E vai ser pra onde a gente vai migrar. Eu, por exemplo, amo o Lash, tropa. É um jogo que eu realmente gosto muito. Mas a empresa, infelizmente, é uma empresa abandonada, né, tropa? Não tem... É como se não tivesse dono, né? Eu ia falar pra você no vídeo de ONU, né? Você reporta um bug e os caras, às vezes, responde 3, 4 meses depois, né, tropa? Depois que você já não aguenta mais, você já saiu do jogo, você já tá irritado. Aí eles respondem pra arrumar algum tipo de bug, essas coisas. Mas antes disso, eles lançam centenas e centenas de gigas de skin, tropa. Não tem o que fazer mais, entende? Então você chega uma hora que você cansa, né, tropa? Você fala assim, não, chega disso daqui. Agora, graças a Deus, a gente tem bastante opção, né, tropa? Então, com certeza, quem fizer o melhor trabalho aí, que a gente agradar mais o público, né, tropa? Com certeza vai ser o jogo que a gente vai migrar, né? Eu, por exemplo, vou preferir, obviamente, né, galera, ficar no Project Evo. Por enquanto, né, tropa? O jogo que tá em fase de teste de beta ainda, né, tropa? Uma coisa que eu quero que eles coloquem também, né, galera? Uma coisa que todo mundo quer, na verdade, né? A questão de whipar a base. E é como eu tinha falado pra vocês, tropa. Por enquanto, eles falaram que não vai mexer. Mas, como eu já tinha explicado pra vocês, galera, não tem como deixar esse mundarel de base no servidor. Isso é uma versão teste, galera, com limite, tá? Limite de jogador, limite de player. Só quem tem a 100 consegue jogar. Então, galera, é muito pouco player. É milhares de players que tão jogando. Mas ainda é pouco. E ainda assim, galera, você vê a quantidade de base que tem no servidor. Às vezes no servidor que não tem mais ninguém. Só que aquele mundarel de base. Então, galera, quando tiver, é, lançar a versão oficial que lotar esses servidores, vai lotar de base, galera. E essas bases tem que sumir de algum jeito. Tem que sair essas bases de algum jeito. Porque senão o servidor vai ficar lotado do começo ao fim, né? Vai ficar, é, lagado, né, tropa? E o servidor não vai conseguir manter todo esse lag, esse monte de coisa, esse monte de base, né? Um monte de construção, essas coisas assim. Então, ele vai ter que dar um jeito, tropa. Ou de whipar a base. Ou de whipar sozinho depois de um tempo. Que o cara não estiver mais ativo no servidor. Esse tipo de coisa, né, tropa? E se for pra escolher, né, Breach Novos? Obviamente, os platinas vão escolher no caso aí de whipar a base, né, galera. Nem que o gabinete caia no chão e fique ali o gabinete, né, tropa? O cara, a vez de salvar o luxe do cofre, né? Que é uma coisa interessante do jogo, né, tropa? Uma coisa realmente interessante. Você ter um cofre ali no jogo que você pode salvar suas bombas. Ou o luxe mais importante. Enfim. É uma coisa muito interessante, galera. Principalmente pra quem joga solo, né? Vou falando em jogar solo. Outra coisa também, galera. Tem um servidor de jogar solo, né? Pra não jogar em squad, em clã, esse tipo de coisa assim. Solo contra solo, né, Breach Novos? Porque esse platina que é solitário, né, Breach Novos? Que não quer ficar perto de ninguém. Platina! Colocar aquelas musiquinhas, né, Breach? Ficar farmando, tranquilo. Com certeza vai dar muito certo, não é mesmo, Breach Novos? Bom, galera. Mas então é isso aí. Já tô levando o luxe pra base agora. Tinha que dar duas viagens. Voltei só pra quebrar as coisas da base mesmo. Mas é isso. Tropa o vídeo. Vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like. Valeu e tchau, obrigado. Fui! Platin! Deixa o like, Breach Novoski.